Fala, galerinha do Plenos! Vamos resolver aqui agora uma questão da Univesp 2021. É a questão 1 da prova, que é também a primeira questão de matemática. Diz o seguinte, ó, em uma papelaria, os valores de uma caixa de lápis, de um caderno, de um fichário e de uma agenda nesta ordem formam uma progressão aritmética, ou PA, como a gente chama, cuja soma dos termos é R$ 72. Se a razão dessa PA é um quarto do valor do caderno, o valor do fichário é quanto? Então, olha só, como que a gente vai resolver isso aqui? Você precisa apenas da teoria de progressão aritmética, entendeu o que é uma PA? Então, a gente vai rever esse conceito enquanto a gente explica aqui o exercício. Eu vou escrever da seguinte forma, o preço da caixa de lápis eu vou chamar de A1, que é o primeiro termo da progressão. Eu coloquei o 1 aqui. O preço do caderno é o A2, o preço do fichário é o A3, e o preço da agenda é o A4. Aqui eu esqueci do 3, aqui é o 4, só para indicar os índices. Então, os preços respectivos são A1, A2, A3 e A4. Eles estão em progressão aritmética, você está dizendo no enunciado. Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, que para eu descobrir o A2, basta eu pegar o primeiro termo, que é o A1, e somar ao primeiro termo uma razão. Toda progressão aritmética tem uma razão, que é um valor constante. E ele é sempre o valor somado ao termo anterior para obter o termo posterior, o termo seguinte. Mesma coisa para o A3. O termo anterior é o A2, então, se eu somar a razão ao A2, eu obtenho o A3. O termo anterior ao A4 é o A3. Se eu somar o A3 ao R, eu acho o A4. Então, vamos escrever aqui. Eu simplesmente observo que o A2 é o primeiro termo, o termo anterior a ele, mais a razão. O A3 é o termo anterior, o A2, mais a razão. E o A4 é o termo anterior, que é o A3, mais a razão. Tudo bem, para que eu fiz isso? Porque o enunciado forneceu a seguinte informação. Se a razão dessa progressão é 1 quarto do valor do caderno, o valor do fichário é quanto? Bom, a razão R é 1 quarto do valor do caderno. Vamos voltar aqui. Quem é o valor do caderno na minha sequência? É o A2, é o valor do caderno. Eu chamei de A2 esse valor. Então, é 1 quarto de A2, ou se você preferir, A2 sobre 4. Essa é a razão. E essa informação ajudou para quê? Olha só, lembra que eu escrevi A2 é igual a A1 mais a razão? Bom, escreve no lugar da razão essa informação aqui. Então, fica A1 mais A2 sobre 4. Tá bom. Então, vamos reescrever essa equação. Eu vou colocar o A1 sozinho, vou isolar o A1 e vou colocar todo mundo que tem A2 para o mesmo lado. Então, eu passo subtraindo. No caso, eu vou pôr para o lado direito aqui. Então, fica A2 menos A2 sobre 4. Põe o A2 em evidência e fica 1 menos 1 quarto. Aí, você pode fazer a continha que dá 1 menos 1 quarto, é 3 quartos. Porque 1 é simplesmente 4 sobre 4. E aí, você faz 4 quartos menos 1 quarto. Então, mantém o denominador 4. 4 menos 1, 3. 3 quartos. Por isso que dá 3 quartos. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha só. O meu A1 é igual a 3 sobre 4 do A2. Eu posso também escrever o contrário. Eu posso escrever, simplesmente, passo o 4 multiplicando pelo A1 e o 3 dividindo. Então, fica A2 é igual a quem? Bom, isso aqui é a mesma coisa que 4 terços do A1. Tá, e para que eu fiz isso? Porque, lembra que a razão é 1 quarto do A2? E o A2, quem que é? É 4 sobre 3 A1. Então, eu vou dividir por 4 aqui. Isso aqui dá, simplesmente, A1 sobre 3, né? Porque esse 4 cancela com esse. Então, olha só. Volto aqui nos meus termos escritos aqui. A1 mais R. A gente já viu que isso aqui, que é o A2, é, simplesmente, 4 A1 sobre 3. Bom, o A3 não é o A2 mais a razão? O A2 a gente já viu que é 4 A1 sobre 3. E a razão a gente já viu que é A1 sobre 3. Soma essas frações, né? Denominador igual, 3. 4 mais 1, 5 A1. E aqui a gente vai ter o quê? Soma de novo. Eu vou ter o A3. Então, é 5 A1 sobre 3, mais a razão que é A1 sobre 3. Mantenho o denominador. 5 mais 1, 6. 6 A1. Tá. Para finalizar, a gente sabe que, olha só, A1 mais A2, mais A3, mais A4, isso aqui dá 72. Está aqui, ó. É a outra informação do enunciado. Só que, em vez de A1, A2, A3, A4, eu vou escrever todo mundo como A1. Então, o primeiro fica A1. O A2, quem que é? Ele é 4 A1 sobre 3. O A3 é 5 A1 sobre 3. E o A4 é 6 A1 sobre 3. Esse aqui você pode escrever da seguinte forma. 3, 3, né? Multiplicou por 3 e dividiu por 3. Manteve o valor. Isso para fazer o MMC, né? Entre aspas, aqui. A soma das frações. Então, o denominador 3. Ó, a gente tem 3 A1 mais 4 A1. 7. Mais 5 A1. 12 mais 6 A1, 18. Então, 18 A1. Isso aqui é igual a 72. Portanto, a nossa equaçãozinha fica... Bom, 3 vezes 6, 18, né? Então, ó. Divide isso aqui por 3, dá 1. Isso aqui por 3, dá 6. Então, a gente escreveu, simplesmente, 6 A1 é igual a 72. E aí, você descobre que A1 é 72 sobre 6, que é 12. Tá bom, cheguei a esse valor, mas não é esse valor que eu quero. Porque eu quero o valor de quem? Do fichário. E o valor do fichário é o A3. Então, eu estou procurando o A3. Bom, olha para cá. Quem que é o A3? O A3 é 5 vezes o A1. O A1 é 12. E divide por 3. Bom, agora você pode fazer uma simplificaçãozinha. 3 por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4. Então, sobra, simplesmente, o produto 5 vezes 4, que é 20. E aí, sim, você achou. Porque o A3 é o cara que estamos procurando. Bom, essa foi só a primeira questão. Para você conferir as outras questões, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notificação. E, ó, também vou pedir para você deixar o like, porque se vocês gostarem desse vídeo, eu vou produzir mais conteúdo da Univesp. Beleza? Falou? Bons estudos. E aí, ó, também vou pedir para você deixar o like. E aí, ó, também vou pedir para você deixar o like. E aí, ó, também vou pedir para você deixar o like.